E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um vídeo da maior novidade da Land Rover para o final desse ano, que é o novo Discovery Facelift, pois é aquela bela nave da marca que acabou de ganhar sua primeira atualização de meia-vida e hoje eu vou trazer para vocês todos os detalhes, porque não foi só no visual, ele também mudou um pouco no interior e ganhou novas motorizações fantásticas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se tem um segmento que não tem crise que abaixe suas vendas, este segmento é o dos SUVs e crossovers de luxo. Quanto mais caros eles ficam, mais eles vendem e mesmo com a pandemia, as vendas se mantiveram muito estáveis aqui no Brasil. Dentre as marcas com maior presença nesta categoria estão a Land Rover e a Volvo. Tirando o Volvo XC60, que é o mais vendido entre os SUVs médio-grandes, a Land Rover domina entre os grandalhões com destaque para o full-size Discovery de quinta geração. Apresentado ao mundo em 2016, o Discovery 5 chegou por aqui em 2017 e o estilo totalmente moderno e muito bonito, digamos que não envelheceu um dia sequer até hoje. Como as identidades visuais mudam constantemente, a linha Land Rover foi atualizada seguindo um estilo inspirado nos Range Rover e o Discovery foi o último deles a ganhar aquele tapinha no visual. Apresentado durante esta semana, o New Discovery consegue ser ainda mais moderno, eficiente e tecnológico. O SUV ganhou importantíssimas atualizações mecânicas que o deixam um passo à frente da concorrência em vários aspectos. Em dimensões, ele mudou muita pouca coisa. O que realmente se percebe é o leve ganho em altura, por conta das rodas maiores das versões topo de linha. Agora, o Land Rover mede 4,98 metros de comprimento, 2,92 metros de entre-eixos, 2,07 metros de largura, 1,87 metros de altura, são 40 quilos a menos, agora totalizando 2.200 quilos e levando 450 litros com 5 lugares e 258 com 7. Como se trata de um facelift de meia vida, o Discovery não mudou profundamente, mas as atualizações foram suficientes para deixá-lo em dia com a atual linha de design da marca britânica. Na frente, o Discovery ganhou nova grade com estilo colmeia. Todo o conjunto óptico dianteiro é full LED e os faróis ganharam nova distribuição interna. O para-choque também é novo e foi redesenhado. Nas laterais, o enorme SUV se manteve sem grandes alterações e pode ser equipado com rack de teto, que sim, é um opcional. Agora, as rodas podem ir de 18 a 22 polegadas, com várias opções de acabamento distintas. Passando para a traseira, alguns dizem não gostar, mas eu acho ela o ponto forte no design do Land. Bastante futurista e imponente, a principal mudança fica para o conjunto interno das lanternas, que são full LED. No mais, ele mantém o spoiler integrado, aplica em Black Piano no suporte de placa e detalhe em cinza no para-choque. No interior, o Discovery 2021 não mudou quase nada em relação ao 2020. As maiores diferenças visuais ficam para o novo volante de quatro raios herdado do Defender, o desenho do console e a disposição da multimídia. Um ponto que nem precisa ser citado é o acabamento, que é extremamente bem feito, com materiais de muita qualidade e encaixes fantásticos, além do ótimo espaço interno com capacidade de levar até sete passageiros. Em equipamentos, ele sempre foi muito completo e não surpreende entregando absolutamente tudo o que se possa imaginar. Alguns dos destaques são o teto solar panorâmico duplo, ar digital de quatro zonas independentes, carregamento de celulares por indução, alavanca de câmbio em estilo joystick, parque assist, freio de estacionamento elétrico, chave presencial, sistema de som premium da marca Meridian, painel digital configurável de 12,3 polegadas completo, bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, os bancos traseiros também entregam aquecimento e ventilação, ele também conta com Head-Up Display e uma infinidade de outros equipamentos. A multimídia cresceu e aposentou a antiga tela que ficava mais abaixo, responsável por ajustar o sistema de tração. Agora, a única e enorme tela central conta com 11,4 polegadas e é 48% maior que a do modelo 2020. Extremamente completa e repleta de conexões, a nova central surpreende com sua interatividade. Mecanicamente, o Discovery 5 também ganhou inúmeras novidades e ficou mais forte e eficiente. No Brasil, o SUV utiliza um propulsor 3.0 V6 biturbo diesel. Ele rende fortes 258 cavalos e 61,2 kgfm de torque, sempre associado a uma transmissão automática de oito marchas. O desempenho é bom e mesmo com os mais de 2.200 kgfm, o consumo é excelente. Este propulsor acaba de sair de linha nos modelos 2021, por conta de ser um bloco antigo que vem desde o Discovery 4 e já não se adequa aos padrões de emissões da Europa. O antigo 3.0 V6 Supercharger a gasolina de 345 cavalos também sai de cena. Para dar lugar a uma nova gama de motorizações menores e mais eficientes. Bom, especificando a nova linha de motores, todos os Discovery Diesel agora utilizam um sistema híbrido leve, com uma bateria de 48 volts que ajuda a economizar consumo de combustível. Dentre os dois a gasolina, somente o mais forte também conta com esse sistema. Para as versões movidas a gasolina, agora o bloco Ingenium 2.0 Turbo se faz presente. Nas versões de entrada P300, ele rende seus 300 cavalos e 40,8 kgfm de torque e transmissão automática de oito marchas. Nessa configuração, o desempenho já é muito bom. Passando para o P360, este vem associado ao sistema híbrido leve e é o mais forte da gama. Ele gera 360 cavalos e 51 kgfm de torque, também associado à mesma transmissão automática de oito marchas. Neste caso, o desempenho consegue ser ainda melhor e consumindo basicamente o mesmo do P300, por conta do conjunto híbrido leve. Agora passando para os movido a diesel. O novo propulsor é um 3.0 turbo diesel de seis cilindros em linha e não mais em V como nos modelos 2020, além de sempre ser acoplado ao sistema híbrido. Nas versões D250, ele entrega 250 cavalos e 58,1 kgfm de torque. Mesmo sendo a configuração mais básica, ele já tem um desempenho superior ao do antigo V6. Para os mais completos D300, são 300 cavalos de potência e 66,2 kgfm de torque. O desempenho surpreende com muita força e vigor em qualquer rotação. Se tratando de um Land Rover, ou melhor, de um Discovery, é claro que ele tem um apetite gigantesco para o fora de estrada e se mostra um dos veículos de luxo mais versáteis do mercado. Ele entrega o sistema de tração inteligente que vem associado ao extremamente moderno Terrain Response, que avalia as condições do terreno e oferece vários modos de condução, além de se virar muito bem no modo automático, que pode adaptar todo o veículo para o terreno a ser transposto. O Discovery entrega ainda controle de descidas, sistema de freios ABS off-road, reduzida, bloqueio do diferencial, câmera dianteira para visão em terrenos difíceis e o conjunto de suspensão pneumática adaptável. O Discovery ainda pode passar por áreas alagadas de até 900 milímetros, com uma das melhores capacidades da categoria. Além de ser um monstro no off-road, o Discovery também é um veículo extremamente seguro. Ele entrega todas as tecnologias presentes na concorrência, como alerta de colisão, head-up display, alerta de pontos cegos, sistema de câmeras 360 graus, alerta de tráfego cruzado, farol auto-automático, alerta de mudança de faixa, frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, piloto automático adaptativo com as funções Stop & Go, entre muitos outros. Com o lançamento programado já para o mês de dezembro, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o novo Discovery 5 2021 terá preços entre US$ 52.300 e US$ 68.900. No Brasil, ele será lançado já no primeiro trimestre de 2021, e ainda não se sabe se o reajuste de preços será tão alto, mas como o Discovery foi um dos modelos que menos subiram nos últimos meses, é capaz que a diferença não seja lá tão enorme. Atualmente no Brasil, o SUV é vendido em três versões, somente com a motorização 3.0 V6 turbodiesel. Ele custa R$ 476.990 para a variante SE, R$ 522.950 para a HSE, e chegar a atingir altíssimos R$ 578.950 na mais cara HSE Luxury. Mas e aí galera, o que vocês acharam da nova Discovery 2021? Comenta aí embaixo sua opinião, não se esquece de curtir o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 300 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0, eu vou ficando por aqui e valeu!